No vídeo de hoje nós vamos descobrir tudo o que veio nessa última atualização do Pristontail Brasil, que não trouxe muitas coisas, mas trouxe uma nova mecânica que está em fase de testes. Pra gente começar, nós tivemos uma correção novamente na skill da Força Divina do Xamã, que tinha o seu dano anulado ou igualado a 1 no alvo ali em que você estava cravado com o Xamã. Lembrando que esse bug só acontecia para personagens level 170+. Então ali quando você estava cravado com o Xamã, o alvo em que você estava cravado, ele dava ou 0 de dano ou 1 de dano e provavelmente esse bug foi corrigido. Então se ele não foi corrigido, não se esqueça de deixar aqui nos comentários também. Uma nova otimização que foi feita foi a reformulação dos spaws de Calabouço Antigo. primeiro andar, segundo andar e no terceiro andar para todos os servidores e subservidores especiais ômega e zeta. E nesses mapas que tiveram os spaws reformulados, nós tivemos a implementação dessa nova mecânica que está em fase de testes. Então agora se você for em Calabouço Antigo, primeiro andar, você vai perceber aqui no seu mini mapa que agora você tem os spaws. E esses spaws, eles são diferenciados em duas cores. A cor azul, como você pode ver aqui, e a cor vermelha, como você pode ver aqui embaixo. E o que essas cores indicam para a gente? A cor azul são os spots com um a dois monstros reunidos. E a cor vermelha é de três mobs ou mais. Lembrando aqui que essa implementação só foi feita em Calabouço Antigo, primeiro, segundo e terceiro andar. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa nova implementação nos mapas? Isso aqui vai ajudar a galera que está iniciando? Vai ajudar a galera que troca de mapa e não sabe muito os spaws? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Bora trocar uma ideia sobre essa nova mecânica aqui do game. Lembrando que lá nas notas da atualização, eles deixam claro que se essa mecânica for bem recebida, nós vamos ter para todos os mapas, no minimapa, estar mostrando esses spaws. Então não se esqueçam de deixar o feedback, beleza? E outra coisa também que eu quero saber de vocês é para a galera que está iniciando aí no Cronos ou em outros servidores. Se essas mudanças nos spaws de Calabouço Antigo, primeiro, segundo e terceiro andar ajudou vocês de alguma forma. Já que agora a gente tem spaws de 16 mobs nos três mapas, o que pode dar uma ajudada ali quando a gente pega level 40, 50. Vamos ver como que vai ficar até mesmo nos 60. A galera gosta muito de Calabouço Antigo, terceiro andar, né? Então, bora fazer os testes e se você testar, não esqueça de vir aqui no vídeo e deixar aqui nos comentários. Ou na sexta-feira, ir lá com a gente para a gente trocar uma ideia na live que a gente faz toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. E para a gente finalizar o vídeo, nós não tivemos nenhuma mudança nos eventos. Então, todos os eventos que estavam ativos nas semanas anteriores, e que o link para você conferir cada um desses eventos em separado, está aqui no primeiro link da descrição do vídeo, continuam ativos. Então, se você quer participar ali do evento Morto Vivo, se você quer farmar mais cabeça de abóbora, quer trocar ali e pegar as suas receitas de feitiço com a bruxa, todos esses eventos continuam ativos. Inclusive, hoje, quinta-feira, às 8 horas da noite, vai ter o Cursed Arena, que é a arena de Halloween. Então, não se esqueça de participar, já que lá dá excelentes recompensas para você farmar item shops na sua conta. E esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Apesar de ser um vídeo mais curto, eu não queria deixar vocês sem o vídeo da atualização. E aqui a gente marca de novo, aqui para o canal, mais um marco que a gente volta a fazer vídeos, já que provavelmente eu descobri qual foi o erro que estava dando aqui no PC. Então, qualquer dúvida, qualquer coisinha, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Deixa esse like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever, caso esse não seja o seu primeiro vídeo aqui no canal. Vejo vocês na próxima e valeu!